Ontem a FIFA divulgou os finalistas ao prêmio de melhor técnico do mundo lá no The Best, onde concorrem Pepe Guardiola, Simone Inzaghi e Luciano Spalletti. Lembrando que na categoria masculina, o período de avaliação é um pouco mais curto, tá? Indo do dia 19 de dezembro do ano passado, logo depois da Copa do Mundo, até o dia 20 de agosto de 2023. Nesse período, Guardiola comandou o City a tríplice-coroa, ganhando a inédita Liga dos Campeões, a quinta Premier League em seis anos e também a Copa da Inglaterra. Já Inzaghi com a Internacional e foi vice-campeão da Liga dos Campeões e faturou a Copa da Itália. Spalletti levou o Napoli ao título do campeonato italiano depois de 33 anos. Conheceremos o grande vencedor na cerimônia que acontece no dia 15 de janeiro. E o que eu quero perguntar pra você é o seguinte, na tua opinião, quem merece levar o prêmio de melhor técnico do mundo lá na cerimônia do The Best? Na minha opinião, Pepe Guardiola, sem sombra de dúvidas, tá? Levou o City a primeira Champions, a mais uma Premier League, é um dos melhores técnicos do mundo e, na minha opinião, ele merece levar nessa categoria. Quero saber o que é que tu acha, tu concorda comigo, discorda, comenta aí, bora bater um papo, tá? Eu sou o Todd, seja muito bem-vindo pra mais um vídeo aqui no canal, onde eu vou te contar bastante coisa interessante. Corinthians pode fazer com o Flamengo uma troca de jogadores, vou te explicar melhor esse assunto. Manchester United cogita uma troca de técnicos, já que o Ten Hag não vem muito bem. Vou te falar sobre Cavani, que foi oferecido à equipe do Grêmio. Vitor Ozimen tá muito perto de renovar contrato com o Napoli. E também tivemos ontem a última rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Já sabemos os 16 classificados para as oitavas de final. Vou te contar tudo isso e muito mais. Então, sem mais enrolações, solta a intro! Lucas Veríssimo está emprestado ao Corinthians até o meio do ano que vem, porém o clube pretende já fazer a sua compra em definitivo. Inclusive, ontem o Portal GE informou que o Timão apresentou uma oferta de 7 milhões de euros ao Benfica pelo zagueiro, apesar do valor ser menor que os 10 milhões estabelecidos na sessão. E já existe um otimismo na parte do Timão pelo acerto nos próximos dias. Para completar, o jornalista Samir Carvalho informou que Lucas Veríssimo entrou na mira do Flamengo, já que Tite gosta bastante do zagueiro e teria pedido a sua chegada. A ideia do rubro-negro seria trocá-lo por Gabigol, porém, nesse momento, o Corinthians deseja manter Veríssimo. Para completar, o Samir Carvalho também falou que uma outra troca entre Corinthians e Flamengo está caminhando muito bem e deve acontecer, tá? O Fausto Vera indo para a equipe do Flamengo e quem viria para o Corinthians seriam o Thiago Maia e o Mateuzinho. Então, Corinthians e Flamengo estão com uma ótima relação, conversando aí bastante sobre troca de jogadores. E o que eu queria perguntar para vocês é o seguinte, a respeito do Veríssimo, você, torcedor corintiano, você acha que vale a pena mandar o Veríssimo pelo Gabigol? Ou não, realmente é melhor mantê-lo? Qual que é a tua opinião? Porque isso daqui, com certeza, ainda vai render mais assunto e vamos ver qual será o fim dessa história. Por enquanto, o Corinthians quer manter o Veríssimo, já que o Mano Menezes quer que ele continue na equipe, tá bom? Quero saber o que é que tu pensa? Fala, é! O Grêmio segue em busca de um substituto para Luiz Soares e ele pode acabar sendo justamente outro uruguaio, que seria Edinson Cavani. O atacante não quer ficar no Boca Juniors, ainda mais porque o clube está fora da Libertadores e, inclusive, ele já teria sido oferecido à diretoria do Tricolor Gaúcho e também a outras equipes aqui do Brasil. O Portal GE foi quem deu a informação e completou falando que os valores não assustaram o Grêmio e Cavani é considerado viável dentro da atual realidade financeira. Porém, nesse momento, ainda não há nenhuma negociação em andamento. O atacante, nesse último ano pelo Boca Juniors, né? Não foi muito bem, não teve números tão atrativos para um atacante, para um matador, para um fazedor de gols. Em 16 partidas, ele balançou as redes apenas 3 vezes, tá? Então, por isso que o Grêmio prega bastante cautela na avaliação pelo Edinson Cavani e vai continuar vendo se vale a pena realmente fazer uma oferta por ele ou não nesses próximos dias. Então, já já teremos uma novidade. Na tua opinião, torcedor gremista, você acha que vale a pena trazer o Cavani, mesmo com esses fracos números aí na última temporada? Ou é melhor procurar um outro nome para substituir Luiz Soares? Eu já falei para vocês aqui que, na minha opinião, o Soares é insubstituível. Já foi um dos maiores artilheiros aí, maiores atacantes do futebol europeu nos últimos anos. Nessa última temporada pelo Grêmio, o cara vestiu a camisa, realmente honrou o nome do Grêmio, marcou o gol para a Caraca, deu assistência, foi destaque, foi o melhor jogador do Brasileirão. Então, é muito difícil chegar um cara com peso para substituí-lo, tá? Então, realmente, o Grêmio tem que ter muita cautela na contratação desse novo atacante. Na tua opinião, Cavani seria uma boa? Vai lá, é. Agora, rapidão, queria te pedir aquela moral, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e também ativa o sininho. Lembrando que aqui tem vídeos novos, de segunda a sábado, para sempre te deixar muito bem antenado em relação a esse esporte tão maravilhoso. Ontem, pela Liga dos Campeões, o Manchester City, como equipe mista, venceu o Estrela Vermelha por 3x2. Leipzig venceu o Young Boys por 2x1. Assim, o time de Guardiola avançou às oitavas de final, com 100% de aproveitamento no Grupo G, e o Leipzig também garantiu a sua vaga como segundo lugar. Celtic venceu o Feyenoord por 2x1. Atlético de Madrid venceu o Alásio por 2x0, com gols de Griezmann e Samuel Lino. Os colchoneiros avançaram como primeiro do Grupo E, com 14 pontos, e Alásio também avançou como segundo colocado, com 10 pontos. No Grupo da Morte, Milan venceu o Newcastle por 2x1, mas não foi o suficiente para ir às oitavas de final, e os rossoneiros acabaram indo para a Europa League e o Newcastle eliminado. Borussia e Paris Saint-Germain ficaram no empate em 1x1. Assim, ambos os clubes avançaram para as oitavas, com o Dortmund sendo o primeiro colocado do Grupo F, e o Paris Saint-Germain o segundo. Royal Antwerp venceu o Barcelona por 3x2. Em jogão de bola com direito a 8 gols, Porto venceu o Shakhtar Donetsk por 5x3. Assim, no Grupo H, Barcelona e Porto se classificaram com 12 pontos cada. Agora que acabaram as oitavas de final da Champions, os 16 classificados para as oitavas são os seguintes. Arsenal, Atlético de Madrid, Barcelona, Bayern de Munique, Copenhague, Borussia Dortmund, Inter de Milão, Lásio, Leipzig, City, Napoli, Paris Saint-Germain, Porto, PSV, Real Madrid e Real Sociedad. Meus amigos, que Liga dos Campeões maravilhosa, né? Sinceramente, eu achei que o Paris Saint-Germain nem ia passar de fase, tá? Mas aí o Milan conseguiu vencer o Newcastle, os caras conseguiram empatar com o Borussia, e no final, o time de Luiz Henrique conseguiu passar como segundo colocado. Esperava um pouquinho mais do Newcastle nessa fase de grupos, tá? Mas acabou ficando em último lugar, fazer o quê? Então eu quero saber, desses 16 que passaram para as oitavas de final, Na tua opinião, quem é o grande favorito a ser o campeão da Champions? Fala é! Eric Tenhag vem fazendo um mau trabalho lá no Manchester, colecionando polêmicas com jogadores, tendo o vestiário dividido, jogadores insatisfeitos com seus métodos, e agora, para completar, o Manchester ficou em último lugar do seu grupo da Liga dos Campeões, não conseguindo nem sequer uma vaga para a Europa League. Diante disso, o programa Talk Sport informou que o clube já cogita trocar de técnicos nos próximos dias, e o grande favorito nesse momento a assumir o cargo é Graham Potter, que está sem clube desde que deixou o Chelsea. Inclusive, Sir Jim Hathcliffe já teve uma reunião com o técnico ontem para discutir o projeto. Lembrando a vocês que Hathcliffe deverá assumir o controle das operações de futebol dos Diabos Vermelhos, já que ele está muito perto de concluir o processo de compra de parte minoritária do clube. O Hathcliffe vai assumir a parte do futebol realmente do Manchester, a parte das operações do futebol, né? Quer trocar técnico, quer trocar o diretor e também mexer em outras coisas. Então, nesse momento, o grande favorito do Hathcliffe para assumir o cômodo técnico é o Graham Potter. Lembrando que, por enquanto, essa compra aí da parte minoritária do clube não foi concluída ainda, tá? Falta aprovação lá dos irmãos Glazers para poder fechar de vez essa venda aí de 25% do Manchester United. Na tua opinião, vocês acham aí que está na hora do Eric Ten Hag vazar? E também comentem se Graham Potter é um bom nome para substituí-lo. Vitor Ozimen, que tinha pausado as conversas de renovação com o Napoli, voltou atrás e agora está muito perto de prolongar o seu tempo lá. De acordo com o jornalista Fabrício Romano, o novo acordo inclui um baita aumento salarial, que o faria ser um dos jogadores mais bem pagos da história do clube. E esse novo contrato será válido até junho de 2026, com uma multa recisória já sendo válida a partir do ano que vem. O jornalista também fala que isso daí frustra os planos do Chelsea de trazê-lo em janeiro, porém os Blues devem sim tentar a sua contratação ao fim da temporada, porém eles terão que abrir os cofres para trazer o nigeriano. Lembrando aí que, por enquanto, não foi divulgado oficialmente o valor da multa recisória do Vitor Ozimen nesse novo contrato com o Napoli. Mas de acordo com a Sky Sports, Gianluca Di Marzio e outros meios de imprensa, jornalistas e tudo mais, essa multa recisória gira em torno de 130 milhões, podendo ficar no máximo 140. Mas realmente deve girar em torno dos 130 milhões de euros. Então o Chelsea já sabe quanto terá que gastar para comprar o Vitor Ozimen ao fim da temporada, já que o Napoli não vai aceitar negociá-lo por um valor abaixo da multa recisória. Uns dias atrás eu contei para vocês que o Chelsea queria trazê-lo agora em janeiro, quer trazer um novo atacante, né? Só que com a renovação acaba frustrando mesmo os planos, já que ele vai ficar sim no Napoli até o fim da temporada. Em julho do ano que vem, isso daí pode mudar, o Chelsea pode comprá-lo, mas pelo menos para a alegria dos torcedores do Napoli, mais seis meses o Vitor Ozimen vai ficar lá, tá bom? Na tua opinião, você acha aí que 130 milhões pelo Vitor Ozimen é um bom valor a ser pago pelo Chelsea caso eles decidam ativar a multa recisória ou vocês consideram que esse valor está muito caro? Qual que é a tua opinião? Vale a pena gastar 130 milhões pelo Vitor Ozimen? Comenta aí, beleza? Tamo junto, galera! Valeu! Até o próximo vídeo e... Falou! Tchau, ei! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! A longa noite.